A pintura digital, uma flor branca cresce entre fendas em rochas negras, de Mário Silva apresenta uma cena de forte contraste simbolismo. Em primeiro plano, uma delicada flor branca, com pétalas vibrantes e um centro amarelo luminoso, emerge de uma fenda em rochas negras e ásperas. A flor, símbolo universal de vida e beleza, destaca-se contra o fundo sombrio e inóspito das rochas, criando uma oposição visual marcante. O céu, ao fundo, é dominado por nuvens escuras e carregadas, contrastando com um raio de luz intensa que ilumina a flor, intensificando o seu brilho e fragilidade. O mar, sugerido por uma linha horizontal no horizonte, acrescenta um elemento de vastidão e infinitude à composição. A obra de Mário Silva evoca uma série de reflexões sobre a força da vida, a resiliência e a capacidade de encontrar beleza no meio de adversidade. A flor branca, solitária e frágil, representa a esperança, a capacidade de superar obstáculos e a beleza intrínseca da natureza. As rochas negras, por sua vez, simbolizam os desafios, as dificuldades e as limitações que a vida impõe. O contraste entre a delicadeza da flor e a espreza das rochas cria uma tensão visual que captura a atenção do observador. A luz intensa que incide sobre a flor, além de realçar a sua beleza, pode ser interpretada como um símbolo de fé, de uma força superior que guia e protege a vida. A composição é cuidadosamente elaborada, com a flor posicionada no centro da tela, atraindo o olhar do observador. As linhas diagonais das rochas conduzem o olhar para a flor, enfatizando a sua importância na cena. O uso contrastante de cores quentes, branco, amarelo e frias, preto, cinza, cria uma atmosfera dramática e intensifica o impacto emocional da obra. A textura das rochas, representada de forma realista, contrasta com a suavidade das pétalas da flor, realçando a fragilidade da vida. A luz intensa que incide sobre a flor cria um efeito dramático e destaca a tridimensionalidade da cena. A utilização da técnica digital permite a Mário Silva um alto grau de controle sobre a imagem, permitindo-lhe criar efeitos visuais complexos e realistas. Em conclusão, uma flor branca cresce entre fendas em rochas negras, é uma obra que transcende a mera representação visual, convidando o observador a uma reflexão profunda sobre a natureza da vida, a força da esperança e a beleza que reside em cada um de nós. A obra de Mário Silva é um exemplo de como a arte pode ser utilizada para expressar emoções complexas e universais. Texto e pintura, é símbolo de copyright Mário Silva. Mário Silva. Mário Silva. Mário Silva. Mário Silva. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto